E aí galera, aqui quem fala tá Vito e hoje eu não tô ao vivo, hoje eu quero trazer uma gameplay gravada aí pra vocês. Seguinte, me deu vontade de jogar o Donkey Kong Country Returns do 3DS de novo. E então eu vou trazer nesse formato aqui pra vocês de gameplay gravada, tá? É, antes que me xinguem, sim, eu tenho uma cópia original do Donkey Kong Country Returns 3D, então eu posso usar o emulador pra gravar, que é o que eu tô fazendo. Eu queria usar o meu 3DS, mas infelizmente não tenho placa de captura pra isso. Então, antes de a gente começar, eu quero falar aqui, eu, além de, eu quero falar aqui que os motivos de eu querer jogar esse jogo é que... É, pra quem não sabe, eu vou fazer 100% do DK64 em live, tá? É, eu não sei que dia que vai ser, mas é um... mas é pra ser um... Agradecimento aí por eu ter chegado aos 300 inscritos. É, eu não sei que dia que eu vou começar, e eu não sei que dia que eu vou terminar, mas vai ser uma segue que eu vou jogar aí no canal. É, antes de começar o Sunshine, eu tinha feito uma enquete pra saber se eu jogava o Super Mario Sunshine, o Donkey Kong Country Tropical Freeze. O Tropical Freeze eu vou jogar depois, aí no canal, vou jogar em live também. É, e eu vou jogar a versão do Wii U, tá? É, agora as gameflases do Donkey Kong, do Donkey Kong Country Returns 3D, são aí pra mim, pra mim, me preparando pra esses outros jogos aí do Donkey Kong que eu quero jogar aí no canal, ó. E... Sei lá, eu tava assistindo o canal gringo, e eles estavam jogando, aí me deu... Me deu saudade desse jogo aí, eu vou jogar. É, eu joguei a versão do Wii U também, Só que não era uma versão original, não era uma cópia original. Aí, então, eu resolvi comprar do 3S, e eu queria... E eu queria jogar a versão 3S porque eu acho que ela é mais completa, né? Ela tem os melhores controles, ela tem uns extras aí. Ela tem um mundo novo cheio de fases novas, extras, né? E como vocês estão vendo aí na gameplay, quem não conhece essa versão, a gameplay da demo aí tá mostrando 3 corações, né? Que são... Umas mudanças aí do modo novo que tem aí desse jogo. É... Vamos lá, acho que eu já enrolei demais, então vamos começar o Wii U. E eu quis trazer gameplay gravado pra não ficar só em live, live, live. Não sei se a galera tem tempo de assistir, não sei se a galera gosta de assistir. Então tá, ó lá. Antes de começar o save novo, a gente tem que escolher o modo lá. New Mode, nesse modo Donkey Kong tem 3 corações. E tem uma variedade maior de itens pra comprar na loja do Cranky Kong. Que são aí pra facilitar o jogo. Porque eu acho que quando esse jogo lançou em 2010 pro Wii, muita gente reclamou da dificuldade dele, então... Deixaram ele mais fácil. E também tem um modo original aqui que tem as mesmas regras da versão do Wii do Donkey Kong Country Returns. Ela tá avisando lá, você não pode mudar de modos assim que você começar um save novo. E eu quero jogar no modo original. É... Um detalhe legal é que... Nesse... Nesse... Essa pequeno recife de corais aí forma um... Um R parecido com o logo da Rare, né? Que era a empresa... Dos Donkey Kong Country Originais do Super Nintendo. É... A versão do Wii foi desenvolvida pela Retro Studios. E o port do 3DS foi... Desenvolvido pela Monster Games. Que lançou em 2013. E... É... Tá seguindo aí a vers... A... A tradição dos Donkey Kongs Terem sempre uma versão... Pro portátil, né? É... Eu quero jogar os outros Donkey Kongs também aí no canal. Quem sabe se... O engajamento dessa série aqui... For bom. Eu quero jogar aí as versões do Game Boy Advance. Do... Dos Donkey Kongs... Originais, né? No... Da... Da trilogia Donkey Kong Country. Então tá. Já enrolamos... De mais. Vamos aqui no... Para um jogador. Ah, e se você quiser jogar o modo com dois jogadores. Aqui na caixa fala que... Você precisa... De... É... Cada jogador precisa de uma cópia do jogo. Cada. Um. Um... Um... Uh... Um... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a gente tem uma peça de cara de cabeça que é um coletável aí do jogo e uma moeda de banana que serve pra comprar item na loja do Crank. A outra mecânica aí desse jogo é uma que eu acho bem besta que se você pode assoprar aí se você agachar e usar o controle aí de bater no chão. Bom que Kong assopra, é... Kikando aí em três inimigos de uma vez, você é uma malada. Aqui tem as letras Kong, eu peguei a K. As clássicas aí. Nesse jogo, elas não dão uma vida, né? Se você pegar todas uma fase... Se você pegar todas as letras Kongs, todas as fases de um mundo, você desbloqueia uma fase difícil, super secreta. E as peças de cara de cabeça é um... É um coletável aí a mais. Eu não pretendo pegar todas as peças de cara de cabeça aqui, até porque elas só desbloqueiam arte conceptual... Arte conceitual do jogo. E elas não contam pra fazer 100% no jogo, tá? Só as letras Kongs, que é o que vai ser o foco aqui. E se eu deixar de pegar uma peça de cara de cabeça, eu vou mostrar aí na edição onde que elas ficam, pra caso alguém queira pegar depois. Aí o Stick fugindo com as bananas do DK. Lembrando aí que a gente pode rolar também, enquanto você apertar o botão de... Apertar o botão de... Bater no chão. E... Tiver andando ao mesmo tempo. Aqui, se você pegar todas as balanças, você ganha uma peça de quebra-cabeça. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vocês devem ter percebido que a música é um remix lá... Da clássica música tema aí do Donkey Kong. Eu não sei se dá pra ver direito aí, mas o sapo tá tentando pegar uma mosquinha que tá voando na tela. É, o balão vermelho é o contador de vida. Vamos pegar algumas bananas... Pra pegar 100 bananas você ganha uma vida. E pra pegar o ó... Aqui você faz o truque aí de... Rolar... Rolar em direção ao penhasco e mesmo quando estiver no ar você consegue... Apertar o botão de pulo pra pegar o impulso pra ir mais longe. É um truque que tá aí desde a... Da trilogia original do Super Nintendo e eu gostei que esse é o Sérgio Alco. O porquinho aqui, ele traz o... Além dele ser... Tutorial, ele é o checkpoint da fase. Aqui nós temos o barril DK que traz o... O Diddy Kong. É... No modo single fear ele é mais um power up, né? Ele dá mais... Dá mais corações aí pro DK. Se você for atingido por um inimigo você pode pegar o barril DK pra recuperar. Ou os corações aí da fase. As fases tem um coração ali embaixo que eu mostrei. É... Ele fica aí nas costas do DK e ele pode ajudar aí... Com o jetpack dele, né? A mochila jato dele que ele tem desde o DK64. Que meio que virou a marca registrada dele. Ele te ajuda a... A parar no ar, né? E ele te ajuda pra fazer uns pulos mais precisos, né? Além disso, se você ficar apertando o botão de... Rolar, aí... Se você ficar rolando repetidamente... Ele rola por mais tempo. Então é bem útil... O... O Diddy aí... No single player. Pena que não dá pra... Jogar com os macacos separadamente agora nos outros jogos, né? Só... Só no multiplayer que o segundo jogador controla o Diddy. Que, na minha opinião, é o melhor personagem. Porque no... No single player, ele pode... Atirar os amendoins dele com a pistola lá. A pina do Pop Gun. Que deixa os inimigos atordoados, né? Então... Mas vai vantar a gente de jogar com o Diddy. Tá, outra coisa aí do jogo que... Você pode ir pro... O fundo das fases, né? Pro fundo do cenário. Que tem uma peça de quebra-cabeça. E esse... Essa parte aqui da fase virou uma fase do... Um estágio, né? Do... Do Super Smash Bros. do Wii U. É... Os barris que... Atiram que tiver um... Símbolo de uma caveira, eles se quebram. Aqui tem um barril comum que é... Até meio raro nesse... Nesse jogo, né? Os barris comuns. Mas eles também estão aí no jogo. Aqui nós temos a tela bônus. Que é um... Na minha opinião, um dos maiores defeitos aí dos Donkey Kongs da... Da... Da Retro Studios. Porque um, eles são... Muito repetitivos e... Chatos. Não tem variedade de... Ser diferente pra cada fase, né? Igual... No... Dk2 e no... DkC2 e DkC3. E se você falhar, você não pode... Tentar de novo... Tem que se matar, né? Sem perder uma vida. Ele te expulsa. E... Se alguém quiser pegar todas as peças de Caveira Cabeça, vai ter que ficar jogando os bônus aí. E não falhar nenhuma vez, né? Quer dizer... Pode até falhar, mas... Não pode morrer. Deixa eu tentar quicar nessa... Arara aqui. A reclamação aí é que... Os inimigos não tem... Muita cara de Donkey Kong, né? Não tem os... Não tem o Karu e os Kremlins nesse jogo, né? Esses inimigos aqui são... Os inimigos Tik, né? Eles são bem... Bem sem graça. E os animais hipnotizados aí... Quer dizer... Eu não sei se eles são... Se esses inimigos aqui são... Hipnotizados mesmo, mas... Eles até que são legais. E aquele barril ali... Marca o final da fase, mas... Aqui tem uma... Vessa de quebra-cabeça escondida. Aí eu vou tentar pegar o Dk, porque ele vale mais prêmios, né? Se você ficar apertando o botão... Repetidamente. Então... Vamos lá. Aí! Aí! 10 vidas! Então tá, essa foi a primeira fase do jogo. Acho que eu vou... Fazer umas duas ou três fases... Por vídeo. É... Essa parte é... Meio que mais enrolação, que eu tô falando mais sobre o jogo em si, mas... Mais pra frente... Eu vou falar mais do... Das fases em si e tal. Nós aqui estamos no primeiro mundo, que é só... Jungle. Selva. Bem sem graça. E eu gosto que... O tema do mapa vai mudando de acordo com... O mundo que você tá. A música tema do mapa muda de acordo com o mundo que você tá. Então vamos aqui pra segunda fase. King... King of Kling. Seria uma referência ao King of Swing do Game Boy Advance, talvez. É... Na tela de loading, na versão do Wii, o... O mundo... O... O fundo ali das... Das árvores, ele se mexe. Nesse aqui ele tá totalmente parado, que é meio estranho. Ele tá ensinando um botão de agarrar aí. Pra se pendurar nessa graminha aqui. Você também pode... Bater na parede ou no teto. É uma mecânica legal, que voltou no Top of Fizz também. E eu achei... Acho estranho que eles pegaram o final da... Da... Da música... Da... Ah, da música da primeira fase e... Fizeram uma música nova pra algumas fases desse jogo. Desse lado aqui não tem nada, ok? É, dá pra matar essas plantas carnívoras aí, tacando o barril, que eu falhei miseravelmente. É... No jogo de Wii ele roda a 60 FPS. Aqui ele só roda a 30, mas eu acho que não faz muita diferença. Apesar de ter alguns jogos aí de 3S. Acho que a maioria roda a 30 FPS, mas como é o port de um jogo de console pra um portátil, faz sentido... Dessa queda aí de FPS, né? Ali tá a segunda peça de queda cabeça. Vamos cair aqui. É, eu... Eu... Agradeço que a mecânica de assoprar a coisa não voltou no top of course, porque é bem besta. Serve mais pra... Perder o ritmo das coisas, sendo que... Sei lá. Não é uma... Não é uma mecânica muito divertida. As fases desse jogo são bem bonitas, mas eu queria que parasse de usar só a selva pra representar a coisa do Donkey Kong nos outros jogos, sei lá. Virou... Virou o New Super Mario Bros Wii do Donkey Kong. Isso. Agora eu não lembro se no 3DS o efeito 3D dele é muito bom, porque eu não costumo jogar com o efeito 3D. Mas eu acredito que sim. O que nesses bônus aqui é usar o Did pra... Pegar as bananas... Se fica parado no ar, espera as bananas virem até você. E esse foi provavelmente o Donkey Kong que eu mais verei na minha vida, então... Eu lembro onde tá a maioria das coisas. Mas eu usarei duas vezes no 3DS, uma no modo original e uma no modo novo. Opa! Deu uma travadinha ali. Ai! Não, eu fui atingido. Ah, esqueci de falar que você pode escolher o modo... O controle que você pode... Você pode usar aí o D-Pad ou o analógico do 3DS. Eu acho que eu prefiro usar o Circle Pad porque... Tô mais acostumado. Acho que deviam fazer uma versão remaster desse jogo. A versão da... Acho que é NVIDIA que fala? Uma versão chinesa desse jogo, que é em HD. E tem os controles da versão 3DS, se não me engano. Aí podiam... Juntar, tipo, os gráficos da versão de Wii em HD com os controles da versão do 3DS. E com as fases novas da versão do 3DS. E lançar pro Switch. Faz em... Mas custando 40 dólares, né? Ele daria uma... Grana fácil, hein? Tem o N. Cuidado ali pra não cair uns espinhos. Engraçado que mesmo com o... Com o Didi estando nas costas do DK, você consegue se agachar pra desviar dos inimigos e... Sei lá... O tamanho do DK não aumenta também. Você não é atingido facilmente. Esse jogo mistura um pouco de tudo das coisas dos outros jogos do Donkey Kong, né? O Donkey Kong dá soco, umas coisas igual ao Jungle Beat, tem... Essa coisa aqui de escalar do... King of Swing, do Jungle Climber... O jogo é obviamente inspirado do Donkey Kong... Os Donkey Kong Country dos pernitêndo... Tem um... Tem um Jackpack do Didi, do DK64... Ah, agora foi moeda, ok? Uma pena que as moedas banana desse jogo não tem mais a penca de banana, né? É só uma banana qualquer. E as penca de banana desse jogo só valem 5 moedas ao invés de 10, igual era no Super Nintendo. Que é uma pena, né? Antes de fechar o vídeo, eu quero visitar aqui o Cranky, porque eu não sei se vocês estão vendo ali, tem um... Radiado com uma corrente, que libera uma fase. Então a gente vem aqui na loja do Cranky. Já tava na hora de você visitar seu velho e frágil avô. Me dá um pouco dessas bananas... Essas banana... Moedas de banana douradas, se você quiser pegar minhas coisas velhas. Então vamos escolher aqui a chave para liberar a fase. Então a gente pode escolher aqui um balão de vida. Um balão que... É... 3 balões de vida. E por 15... Moedas de banana, a gente consegue 7... 7 vidas. Aqui tem o suco de banana, que deixa você invencível por um tempo. É... Beba um pouco disso e os inimigos não serão capazes de te machucar. É... Mas no modo extra, você só pode ser atingido 5 vezes. Aí você só... Aí você é atingido normalmente. Esse aqui dá um coração extra. E os cox... Que é... Que é o animal amigo aí dos outros jogos. Tira... Tira ele daí, ele tá fazendo uma bagunça na minha casa. Quem gosta quando você... É... Coça... Atrás das orelhas dele. Os cox, ele só te ajuda a encontrar as... As peças de cara cabeça. No jogo, ele não é... Animal... Amigo mesmo. E se você tiver jogando um modo novo, você pode comprar um barril do Didi. É... Você pode comprar um... Um balão que te salva do penhasco. Um balão verde, né? Que te salva do penhasco. E se não me engano... Ele também pode te dar um... Um... Uma proteção nas fases de veículo, né? As fases de carrinho. E as fases do barril foguete. Que a gente vai ver mais pra frente. Bom, então é isso pra esse vídeo. Espero que tenham gostado. É... Se vocês quiserem mais, me deixem aí nos comentários. E eu vejo vocês na próxima. Falou! Tchau, tchau.... Tchau, tchau... Tchau... Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma